E olha eu aqui de novo, sejam muito bem-vindos ao Universo Trump Hunters. Estou aqui com o jogo Cycred, um jogo para PS3, um jogo indie, legendas em português. E eu estou aqui na vila, um jogo meio plataforma 2D. Eu já cheguei aqui nessa vila. Estou no level 1. Aqui os equipamentos, eu não coloquei o começo do jogo por causa dos direitos autorais. Vida, aqui você compra as coisas, aqui na vila, depois a gente vai vir para cá, desafios, vida, preço 100, tem vários tempos. Esse jogo aqui é co-op também, deve ter um troféu co-op. Vamos com o guerreiro, vamos ver aqui o que vai acontecer. Já vou pular já. Não, 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 não. Veja essa mesa lá, viu alguém familiar? É, provavelmente uma parte de uma grupo mercenário. Você vê muitas de eles aqui esses dias. Poderia voltar para a Batala de Braverock. Você ataca. Tem que ser ataque secundário. Coleta moedas. Opa. Cuidado. Não. 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 Vá. Mais um vilarejo. Mais um vilarejo, meus amiguinhos. Não ainda, mamãe. Isso vai levar tempo. Tem tempo? Eu não tenho tempo para isso. Torque a cidade! A procura irá mais rápido. Esse lugar está fechado na terra. E aí, eu não tenho tempo. Lemo Opa Eu peguei alguma coisa Melhor né 5x5 Pulo duplo Vou descer aqui Não Vemo Tô louco Tem um ataque aéreo Vamos lá Vamos sair daqui, vamos voltar para a procurar os esforços depois. Traçam os seguidores. Se conhecem algo, tiquem eles até que falem. Boa sugestão, mamãe. Boa sugestão. Não mudou nada, é uma coisa. Você parece mais mais difícil do que o resto. Eu acho que você também vai cair. Você está tudo bem? Você parece chocada. A gente pode distribuir os pontos. Não, pô. Ah, eu passei agora. Distribui os pontos, acabei não distribuindo nada. Matuação zero. Ah, vamos aqui na mina, vai. A mina. Deixa eu ver aqui, cristais. Você não tem cristais. Ah, ainda bem. Um aqui, um, um, um. Tá bom. Um em cada um, tá bom. Vamos um por um. Vamos botar aí, será que? Oi! Essa mina está no limite. Tem um milho ali, um milho. Um, 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 um. Um, 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 um... Um, um. armadura armadura o até que enfim nossa tem um milho não pega mas é um milho e aí e aí e aí e aí e aí e aí o 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 não muita coisa a a bomba essa bomba aqui o 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 troféu mas energia sem fúria poder vambora vamo 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 entrar aqui vamo entrar aqui vamo ter que fazer tudo de novo o 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 Os itens são da fase, não dá para pegar. Ô, louco! Olha o toco, olha o toco. Tá levando eu junto. Olha o toco. Estou morrendo para o toco de madeira mole, deixa quieto, vou tentar acertar o toco não. Pô, o cachorro saiu voando e voltou. Ah, ou de novo. Ah, não! Não! O que é isso? O que é isso? Pulei! Nossa, quase morri! Ah, esse pulo aqui! Tiro de mão! Pulei! Pulei! Não estou grupando nada! O que importa primeiro é os leves! Fica forte! Opa! Fica forte! Fica forte! Fica forte! Quero vida, 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 vida! Fica forte! 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 matou e eu sem poção e só com limão não dropei nada eu não tenho nada Olha só, ah cachorrinho Ficou louco, defendendo Bate Vai pular Opa Aí sim Eu queria aqueles limão que estavam aqui Sumiu tudo É, vamos com esse aqui Quem gosta no jogo 2D É uma pegada boa Shhh Precisa me ver Deixar esse limão aí, vamos ver se Consigo matar agora O problema é esses pequenininhos Opa 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 Ah, chamou o rei deles agora, ó que ferrou. Nossa. Olha aí o couro. Não. Olha aí. 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 42 minutos. Então, beleza. Então, vamos parar por aqui então. Estou mostrando um pouquinho do jogo como é que é o jogo, né? bom. Agora vamos fazer a fortaleza green mock. depois a gente faz mais o Moçambáquila Moçambáquila beleza, mas o jogo é bom o jogo é bom, eu não coloquei abertura por causa dos direitos autorais, né, que as vezes coloca carticine e aí trava um pouco o vídeo por causa dos direitos autorais, então eu já coloquei direto no jogo né, Sacred é um jogo bom 2D, 3D às vezes, né, mais voltado pra 2D, os gráficos meio quadradinho assim, mas pra quem gosta desse estilo de jogo vai se divertir bastante, tem que ter vários inimigos, chefes coletáveis aí, itens, né dá pra ter a forjinha lá, cidadinha, é um jogo indie, né, legal legal, tudo se encaixa aí, tranquilo jogabilidade travadona né, mas você vai pegando esquema de defesa, aí você dá pra sair, dá pra ir dá pra ir, esqueminha de defesa aí, beleza, então é isso aí, gostou? comente, compartilhe e deixe aquele jóia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí mais um jogo pra playlist, mais um mais um de tantos, né pra implementar a nossa playlist, pra ela ficar bem mais legal mais um jogo pra nossa playlist eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí um abraço a todos tchau 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 Obrigado.